Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Ellen Wolf, sou do canal Ellen Wolf, tô aqui toda descabelada, gente, na verdade não tô descabelada, né, mas tô cheia de guampa aqui no cabelo, né, meu cabelo tá nascendo, enfim. Gente, antes de começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar os vídeos nas redes sociais, me seguir no Instagram, vou deixar o Instagram aqui na tela do celular, enfim, aqui na tela do vídeo, o editor vai colocar aí pra mim. E vou mostrar a minha rotina de hoje, hoje eu tô sozinha em casa, a Eloise e o Emerson foram viajar, saíram hoje cedo, 6 horas da manhã, foram pra Cáceres e vão voltar de tarde, tá, e eu não fui junto porque eu vou ir trabalhar, então eu não sei que hora que eles vão voltar, então acabei não indo junto também. Aí eu vou mostrar pra vocês como que tá a situação da casa, então assiste esse vídeo até o final pra você ver como é que tá a casa. Vocês já sabem aí da minha dinâmica de faxina, então vou mostrar pra vocês, hoje eu vou limpar sala e cozinha, não tá muito bagunçado, e vou limpar as áreas também. Coloquei roupa na máquina, vou estender as roupas, enfim, tem muita coisa pra me fazer, vou mostrar. Ó, gente, meu quarto, tô aqui no meu quarto, meu quarto tá assim, a sala tá assim, gente, eu tenho que passar uma escovinha pra tirar umas moebas que grudou aqui no tapete, depois eu vou mostrar pra vocês, mas não tá bagunçado, tá, gente, porque a gente vai mantendo organização todo dia, então não tá bagunçado. Aí os outros quartos não estão bagunçados também, tá, porque como eu falei que eu limpei a casa na segunda-feira, então eu tô com meus quartos organizados, tá, nossa, vou passar a vassoura mesmo, então os quartos não estão organizados, tenho que guardar essa louça aqui, essa louça é de ontem de noite, que eu lavei e deixei secando na secadora aqui mesmo, na escorredora aqui. E o quarto da Heloísa, gente, o quarto da Heloísa eu dobrei roupa, recolhi minhas roupas que estavam no varal, ontem eu fui no mercado e comprei duas caixas organizadoras, tá, porque ela destruiu as caixas de papelão e também porque há muito tempo que eu tô querendo comprar um baú ou essas caixas organizadoras pra guardar os brinquedos dela, tá, então eu comprei duas caixas organizadoras ontem, tá até com as tampas aqui, que vai ser até melhor pra organizar os brinquedos dela e tudo, né. Então aqui que eu fiz, eu peguei os brinquedos dela, cadê, vou mostrar, tá aqui, ó. Eu peguei esses brinquedos dela que estavam na caixa de papelão e revisei todos que estavam estragados, o que ela não brinca mais, fui, tirei, uns eu joguei fora, uns eu guardei aqui nessa caixa aqui, ó, que tem pecinhas, pecinhas de bebê que eu guardei, porque é a pessoa que não sabe se vai ter o segundo filho, tá. E coloquei esse tapete aqui na sala, ó, no quarto dela, ó. Aí coloquei o tapete aqui no quarto dela e vou guardar essas roupas dela agora. Então eu fiz uma bela de uma organizada, organizei bastante coisa, passei pano na cômoda, arrumei o guarda-roupa dela por dentro, ó, vou mostrar pra vocês como é que ficou. Ó, o guarda-roupa da Eloise aí, aqui tem uns casacos, um vestido dela, tem mais um casaquinho aqui. Esse guarda-roupa dela eu não guardo muita coisa. Aí nessas duas gavetas de baixo aqui, gente, Nessa primeira gaveta eu guardei notebook, folha de caderno, folha de ofício. Esse uso de álcool, tá, que ele é ideal pra limpar inox e vidros, ó, e fogão, essas coisas assim. Então eu vou usar, e ele é muito bom, gente, eu recomendo ele pra quem tem geladeira de nox, fogão, ele vim super bem, tá? Também, gente, ó, do fogão eu vou colocar esse aqui, brigadeiro. Sinceramente, eu acho que é o pano que eu mais gosto, porque eu adoro brigadeiro, gente, eu adoro tudo que é de chocolate, eu gosto. E aí Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Meu tapete do quarto. Achei de amoeba e meu tapete da sala também. Mas ela é lavável, tá? Ela sai super fácil na água. Então eu vou... Tô tirando pra lavar. Vou pôr na máquina pra lavar. Então, gente, vou mostrar pra vocês porque que eu tô aqui sentando estregando o tapete. É porque a Eloísa brinca o de amoeba aqui, né? E aqui tá grudado. Não tá muito assim. Aí eu tô tentando tirar. Mas não tô conseguindo tirar 100%. Porque eu acho que como é pedrinho, aí gruda mais, né? Se fossem lisos, acho que isso aí é mais fácil. Mas enfim, eu vou passando aqui. Pelo menos dá uma tirada. É bom que já dá uma limpada melhor também no tapete. Tirei até a massinha de modelar no tapete já. Então, pessoal, terminei de aspirar o chão da casa. Aspirei os quartos, o meu quarto. O meu quarto, eu aspirei o meu quarto e o banheiro que eu vou passar um paninho e limpar a bancadinha lá da pia. Aspirei o quarto de visita, aspirei o quarto da Eloísa. No quarto da Eloísa e no quarto de visita eu não vou fazer nada, tá? Porque ontem eu arrumei o quarto da Elo todinho. Então, aqui não tem nada pra mim fazer, ó. Aspirei aqui. Nem tirei o tapete pra aspirar. Só aspirei num escanto porque eu já tinha aspirado ontem. Aspirei a cozinha e aspirei a sala, né? Vocês estavam vendo que eu tava organizando e limpando o tapete. Então, eu limpei o tapete e aproveitei e aspirei o chão da casa. Meu quarto, eu aspirei também, ó. E o banheiro eu aspirei e vou passar um paninho no banheiro do quarto porque ontem eu usei ele e recolher o lixo dele. E passar um pano aqui nessa bancadinha aqui, ó. Um coala, tá, gente? Pra dar um cheirinho no banheiro. E é isso, tá, gente? Então, pessoal, tô aqui no banheiro. Preço essa cola pra usar o lixo do banheiro. Vou guardar esse pente aqui em cima. Eu falei que eu ia passar cola, mas eu vou passar esse Veja Gold de maçã verde aqui na pia. Passar com toalhinho, tá, gente? Então, pessoal, eu enchi o balde. Então, pessoal, eu enchi o balde de água aqui, ó. E vou usar esse Veja Perfumes do Campo pra ver se acaba ele. Que eu já tô meio que enjoada um pouco desse cheiro e já tem, acho que desde setembro que eu comprei ele. Já tem um tempinho já. E aí Se inscreva. E aí, pessoal. Então, tô aqui agora, bem dona de casa, com um pano de prato aqui pendurado. Parei um pouquinho pra tomar o café. Tô terminando de lavar a louça. Depois que eu terminar de lavar a louça, eu vou varrer as áreas. Isso mesmo, gente. Eu vou só varrer as áreas e passar um pano. Eu não vou jogar água porque eu tô tentando me desprender um pouco de ficar jogando água na área e nas coisas porque senão eu não paro, gente. Daí eu não paro de vir pra casa nunca mais. E eu quero ficar sossegada também, começar a curtir mais minha família, minha filha. E eu tô percebendo que eu tô muito limpadeira, muito faxineira. E aí a gente começa a se envolver muito com a casa e para de se envolver com a vida. Tanto até que esses últimos dois dias eu nem tinha ideia de gravar vídeo porque eu não tava organizando, não tava limpando. E minha vida não é só limpar também, né? Eu também tenho que ficar deitada, curtir minha vida, sair com minha família. E é isso que a gente tá fazendo, tá procurando fazer. E é isso, tô tomando um café aqui agora. E só falta organizar lá fora mesmo. Bem rapidão eu termino, gente. E depois guardar minhas roupas que estão dobradas já. Então, pessoal, como eu falei, tô aqui fora. Lá na lavanderia agora, organizando a casa. Estendi umas roupas aqui e lá. Lavei a louça já. Falta só lavar essa xícara e aquele cafeteiro e recolher o lixinho da pia. E depois eu vou passar uma vassoura aqui e passar um pano, tá? Nas duas áreas e levar aquelas roupas dobradas, ó. Lá pro quarto, tá? E depois eu vou passar uma vassoura aqui. E depois eu vou passar uma vassoura aqui. Terminei de arrumar a casa, tá? Vou mostrar pra vocês depois como é que ficou. Tô terminando a penúltima máquina, que é a máquina de tapete. Lavei alguns tapetes na mão. Já enxaguei. E isso daqui é pano de chão, que eu vou pôr pra lavar depois que acabar os tapetes. Então, lavei uns tapetes aqui na mão. Troquei os tapetes hoje da lavanderia e da sala. Passei um pano aqui nessa área, gente. Só passei pano, tá? Coloquei toalha, coloquei toalha pra lavar. Tem bermuda minha secando, tem umas roupas aqui. E é isso, gente. A loucinha tá aqui, já lavei. Depois eu vou guardar. E é isso, gente, ó. A casa ficou assim, ó. Vou ligar a luz pra vocês verem. A cozinha ficou assim, ó. Tudo arrumadinho. Micro-ondas. Troquei os paninhos hoje, ó. Troquei os paninhos. Sofá. Arrumei o sofá. A minha outra capa de sofá, gente, que é da cortina e do tapete, ela furou, estragou tudo. Então, eu tive que jogar ela fora. Aí, eu só tô com essa capa aqui. Eu quero ver se eu compro outra daqui a uns dias. Mas vai demorar um pouco, tá? Porque precisa ter verba. Eu tô sem verba pra trocar elas. Então, eu tô usando essa antiga que eu uso ela faz tempo. Até tem que tirar ela pra lavar, ó. Então, já tá suja aqui, ó. Então, tá aqui. Aí, meu quarto ficou assim, ó. Tenho que guardar essas roupas. Caminha da Heloísa. Tirei a capa do travesseirinho dela pra lavar. O banheiro, ó. Então, pessoal. Quero dizer pra vocês que eu terminei a organização aqui de casa. Graças a Deus. Terminei a faxina da sala e da cozinha. Não tava tão bagunçado assim, vai. Então, vamos dizer que não foi bem uma faxina. Foi só pra manter a organização. E é isso, gente. Eu vou finalizar o vídeo por aqui. Ainda tenho que estender os tapetes. Por uns panos de chão pra lavar. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Super beijo pra vocês. Me desculpa aí se eu fiquei dois dias sem postar vídeo. É porque eu tomei sem ideia de vídeos. Me deixem aí nos comentários algum tipo de vídeo. Eu acho que eu vou fazer pra próxima semana. Ellen Responde. Que faz tempo que eu não faço. E eu acho que é bom pra gente ter uma conversa aqui tete a tete. Pra gente se conhecer melhor. Enfim. Então, eu acho que eu vou fazer um Ellen Responde aí pra semana que vem. Então, fiquem ligados aí que eu acho que eu vou deixar alguma foto rolando. Ou fazer algum takezinho de algum vídeo. Pedindo pra vocês deixarem algumas perguntas. E quem perguntar, já vou pegar e já vou mandar beijo. Então, é isso, gente. Aguardem aí. Então, não se esquece de se inscrever. Que é muito importante. Deixa seu like. Porque já ajuda no crescimento do canal. O like ajuda o meu canal e os meus vídeos aparecerem mais nas páginas das pessoas. E ser recomendado pelo YouTube. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Me siga no Instagram. Vou deixar meu Instagram aqui na tela. Arroba Ellen Wolf Oficial. Beijo. E até o próximo vídeo. Tchau.